Olá pessoal, eu sou Marco Aurélio e este é o 29º episódio da nossa série do MATLAB. Hoje é o dia 17 de maio de 2023 e como sempre estamos ao vivo pela Twitch. Vamos agora ver aqui o micro-stepping para os controladores disponíveis aí no comércio, os modelos comerciais. Vamos ver aqui um a um, hoje vamos ver aqui a nossa legenda que está errada, então vamos corrigir aqui. Então seria aqui o de um, vou até colocar aqui de uma maneira progressiva aqui, então é um barra um vírgula, estamos com dificuldade para acessar aqui o teclado, um meio vírgula e um quarto. Pronto, aí estão, para o motor bifásico. Então vamos ver esses três tipos aqui nesse vídeo aqui, vamos começar pelo primeiro que não é nenhuma novidade, já foi visto aqui exaustivamente. Então esse daqui, aliás esse daqui foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro que a gente viu, é o mais simples de todos. Então aqui nós temos um acionamento booleano e é passo simples porque são quatro etapas. Ok, então é por aqui que a gente começa a estudar o assunto. Agora vamos para o segundo tipo que também já foi visto, já foi visto anteriormente com outro nome. Vamos lá, vamos colocar aí na tela. Aqui está. Então vamos ver aqui, vamos colocar aqui um do lado do outro. Então este aqui é um passo, esse daqui é um meio passo, metade de um passo, porque eu dupliquei aqui a quantidade de pulso de clock, a quantidade de divisões. Então aqui eu uso um sinal ternário. Ok, isso aqui foi visto nos episódios anteriores. Isso aqui acho que foi visto logo no começo da série. Ok. E analisando o projeto aqui, cadê o projeto? Então aqui a gente fez uma progressão. Então aqui eu tenho booleano, tenho A e B só. Não sei se está dando para enxergar aí, tem que ver se a câmera aqui não está na frente. Vamos colocar aqui a câmera embaixo, porque é a câmera que está atrapalhando. E aqui nós temos o ternário. Então aqui eu tenho a unidade, tudo ou nada, aqui é metade. Zero metade, uma metade, duas metades. Ok. Então os modelos comerciais vão progredindo. Agora aqui eu vou usar quartas. Então agora eu vou para o um quarto de passo. Eu queria entender por que ficou. Ok, mas tudo bem, está certo. Vamos entrar agora para o assinamento de um quarto de passo. Esse aqui é novidade. Vamos lá. Pronto, aqui está. Então aqui eu dividi por quatro. Porque é um quarto de passo. Então aqui é um passo inteiro, aqui é meio passo, então eu tenho múltiplos de meio. Aqui é um quarto de passo, então eu tenho múltiplos de quatro. Então aqui eu tenho um sinal de cinco valores, aqui é quinário. Observe que eu pulei o quaternário, que nós tínhamos visto nos episódios anteriores. Porque o quaternário, ele dividiria por três, seria um terço aqui. Só que o pessoal não usa um terço, eles vão dividindo de dois em dois. Eles fazem isso por causa do PWM. Por causa do PWM fica mais fácil você ir dividindo de dois em dois aqui. Então aqui eu tenho cinco valores. A, B, C, D. Então aqui está a sequência. Então vamos lá, vamos dar um Enter aqui. Já dei aqui o Enter. Vamos colocar na tela. Aqui está. É sempre aquela ideia do Slow Decay. E você pode observar que eu sempre tenho aqui a potência constante. Aqui, olha. Olha, tenho um bloco, um bloco, um bloco e um bloco. Então a potência aqui é constante. Agora no meio passo aqui. Vamos ajeitar aqui. Então olha só, aqui, vamos ver aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, dois blocos. Aqui, dois blocos, dois blocos, sempre dois blocos aqui. Então também, aqui a potência é constante. E agora, vamos ver aqui, o de um quarto. Vamos aumentar aqui. Então aqui eu tenho um bloco. Aqui eu tenho três blocos. Então, quatro blocos. Aqui dois, dois, quatro blocos. Aqui três e um, quatro blocos. Aqui quatro. Então eu tenho sempre quatro blocos aqui. Então veja que é uma sequência. Como aqui é um sobre um, passo inteiro. Então eu tenho um bloco aqui por pulso de clock. Aqui como é um meio, então eu tenho dois blocos por pulso de clock. E aqui como é um quarto, então eu tenho quatro blocos por pulso de clock. Veja então que eu vou formando gradualmente a minha senoide. Pouco a pouco. Então é assim que funciona. É assim que vai progredindo. E isso daqui é usado na indústria. Os controladores disponíveis no mercado para motores bifásicos atuam, operam exatamente desta forma. Então aqui como foi o introdutório, a gente viu só esses três. Na próxima live a gente vai ver os microstepings com maior resolução, com maiores divisões. Então pessoal, deixa eu ver se não faltou mais nada aqui. Podemos aqui ver a transição. Aqui é passo simples. Opa. Meio passo. Um quarto de passo. Então você vai se aproximando da senoide e também você vai reduzindo os degraus, vai reduzindo os harmônicos. Então vamos ficando por aqui pessoal e nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau.